Aí chegando o Cossicossa, vai ficar faltando apenas Gris e Rouge. Número 4, vai chegando para o boxe. Vamos à partida, segundo o páreo do programa, todas colocadas. Julie Reus, o jockey da Olimpíada do Rio está esperto. Atenção! Foi dada a partida para o segundo páreo do programa e colado aos paus, JP. Vai livrando cabeça, lá por fora a força, Julie Reus. Passou de golpe para a ponta, vai livrando um corpo de vantagem, JP em segundo. Cossicossa em terceiro, um corpo inteiro a tuxar em quarto, Olimpíada do Rio em quinto. Meio corpo de vantagem, Peralba Sagem em sexto, 2 e 3. Sempre em frente, balançada em sétimo e último, Gris e Rouge. Entraram pela variante, Julie Reus tem a ponta um corpo inteiro. JP lançada por fora, mais próximo em segundo. Lá por fora a Cossicossa agarrada em terceiro, Rato Chai pelos paus em quarto, Olimpíada do Rio em quinto. Vamos se aproximando da curva de chegada e Julie Reus ensina o caminho. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final. Julie Reus tem a ponta, mantém dois, corpo de vantagem, avança ali pela linha 2, 3. A JP avança, vem tentar a primeira colocação. Vão pisando a seta dos 300 na ponta, Julie Reus. A tuxar avança por fora, tenta a segunda colocação. A Julie Reus tem a ponta, Cossicossa lá por dentro, ainda em segundo. A tuxar avança a tuxar e tenta a segunda em frente às tribunas especiais. Na ponta, Julie Reus, a tuxar avança por fora. Vem agora tentar a primeira colocação e vai dominando. Vai livrando um corpo inteiro, cruzam a faixa final. A tuxar, cá por fora, voava abaixo a Peroba Sars, depois Julie Reus e as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de a tuxar, número 2, em uma boa condução do M. Gonçalves.